Novidade da Peugeot para o mercado brasileiro. Chega o novo 208 com motor flex ou elétrico e muita tecnologia. Olha só! Pouco tempo depois da chegada do novo Peugeot 208 no mercado europeu, a montadora resolveu trazer o veículo para o Brasil e fazer uma aposta dupla, o 208 flex e o 208 EGT 100% elétrico. O novo Peugeot 208 foi lançado nesta semana, como acontece nesse período de pandemia, através de uma live, quando a montadora apresentou os detalhes dos dois modelos. O novo 208 tem a carroceria encorpada e de proporções homogêneas e é mais longa, mais larga e mais baixa que a do antecessor. O desenho do para-choque dianteiro é composto por uma linha única e uma ampla grade perfeitamente integrada que passa a ostentar o logotipo ao centro. Já o nome do modelo está posicionado na extremidade frontal do capô. A traseira do novo Peugeot 208 é caracterizada por um acabamento em black piano que se estende por toda a largura da tampa do porta-malas, unindo as lanternas, também dotadas de elementos luminosos na forma de três garras, em harmonia com o estilo frontal. O novo 208 é fabricado no Centro de Produção de Palomar, na Argentina, e marca a estreia da produção de heads na plataforma CMP, uma das mais modernas do grupo PSA. A CMP é uma plataforma global produzida em quatro continentes e oito fábricas do grupo PSA. França, Espanha, Eslováquia, China, Argélia, Marrocos, Argentina e Brasil. O novo Peugeot 208 destaca para o design e o bom nível de equipamentos, além das opções de escolha sobre a motorização. 1.6, 16 válvulas flex ou esportivo, 100% elétrico. Assim, o modelo será o primeiro hatch do segmento B no país com duas configurações de motorização. O novo 208 chega ao mercado brasileiro em quatro versões de acabamento, Active, Active Pack, Allure e Grif. Todas elas dotadas do mesmo design e colocando o condutor num patamar de destaque. Todas essas versões são equipadas com motor 1.6, 16 válvulas flex, que desenvolve 118 cavalos de potência associada a uma transmissão automática sequencial de seis marchas. E o motorista tem à sua disposição os modos Eco e Esporte do câmbio. O novo Peugeot 208 chega com três anos de garantia sem limite de quilometragem e revisões com preços fixos. Por outro lado, se a ideia é garantir a esportividade e emoção em doses elevadas, a Peugeot importa da Europa o novo Peugeot 208 EGT 100% elétrico. O elétrico da Peugeot faz de 0 a 100 km por hora em apenas 8,3 segundos. Tem motor com 260 Nm de torque e 136 cv de potência. Com ele, a Peugeot chega pisando fundo em um segmento que ainda é novidade no país e no qual a marca já possui grande know-how e ampla atuação no mercado europeu. Há três modos de condução disponíveis e a escolha fica a critério de quem está ao volante, de acordo com a necessidade do momento. O modo Eco tem como foco a otimização da autonomia. Já o Drive é indicado para garantir o conforto ideal nos deslocamentos do dia a dia, enquanto o esporte prioriza o desempenho, utilizando-se da potência e torque máximos. O novo Peugeot 208 EGT pode ser carregado em tomadas convencionais do tipo residenciais ou carregadores rápidos, como os encontrados em estações de recarga. Dependendo do nível de carga e do carregador utilizado, é possível carregar 80% da bateria em apenas 30 minutos. Dependendo do nível de carga e do nível de carga e do nível de carga e do nível de carga. Dependendo do nível de carga e do nível de carga e do nível de carga.